Pessoal seja muito bem-vindo, hoje convido a vocês acompanhar o passo a passo dessa sopa, vale a pena viu, é uma delícia Vamos preparar uma sopa de banana nanica verde, eu tenho 30 bananas verdes, banana nanica E aqui eu tenho calabresa, bacon, vou usar caldo de galinha, cebola, alho, urucum, é de Minas Gerais esse aqui viu Aqui é páprica defumada, lemon pepper, sal, pimenta do reino, pimenta branca e azeite Eu já lavei aqui as bananas nanicas, são 30 unidades, elas são pequenas, não são muito grandes não Essa sopa tem que ser com banana nanica Vamos iniciar, ela dá um pouquinho de trabalho para cortar Você corta dentro da água viu, os benefícios da banana A banana auxilia no emagrecimento devido ao almoído resistente né, além de contribuir para a prevenção de doenças como o câncer do intestino Ela aumenta a absorção de cálcio, fortalece os ossos, são inúmeros os benefícios da banana É rica em potássio, regula a pressão arterial, reduz o risco de doenças coronárias né, reduz o risco de doenças coronarianas né E acidentes vascular cerebral, o famoso AVC Então essas vitaminas e fibras ajudam para reduzir o colesterol São inúmeros os benefícios da banana gente Então vamos aproveitar, temos de bom no Brasil Nós somos fartos em frutas Aqui pessoal, tem que ser com tranquilidade Porque fazer aos poucos aqui, dá um pouquinho de trabalho Para descascar, mas nada é impossível né Então aqui você tem que tirar bem essas partinhas aqui mais escuras Aqui onde é os fiapos Porque se você deixar, a sopa fica, escurece, entendeu Então aí você tira com a faca bem aqui Deixa eu mostrar tudo para você Aí olha, vou tirando tudo Não pode deixar nada aqui ó Aí deixa bem aqui Tirei tudo E agora eu vou cortar aqui em cruz Você corta aqui em cruz E vai picando aqui dentro da água Sabe, a gente tem que cortar pequeno porque é para facilitar para cozinhar Aí fica um padrão né Aí você vai colocando na água aqui Essa sopa aqui de banana verde Banana nanica É É uma receita mineira É de uma amiga minha De... Eu falo, Tony É Bete Carvalho Muito obrigada, viu Bete Bora fazer sua receita aqui no canal Super abraço para você Para os filhotes aí Deus abençoe sua vida Muito bom, né Essa receita aqui só está sendo possível Porque a minha irmã Yuse Trouxe essas bananas nanica Do sítio dela para mim Então Yuse, graças a você Estou aqui preparando Essa sopa De banana verde Banana nanica Concluir aqui Eu vou deixar aqui na água Porque já estou fervendo uma outra água E vou passar uma água quente aqui Nessa banana verde E quando você for cortar as bananas Se quiser usar uma luva Aí você usa Por causa da nó já fica na mão Eu não me importo com isso Depois é só lavar com... Com bom detergente e sai, né Enquanto está fervendo a água aqui Para a gente passar no... Aqui nas bananas Eu passo uma água bem quente Então eu já cortei aqui 100 gramas de bacon E vou picar também Uma calabresa Viu? Não esqueça de tirar a pele Viu, gente? Porque eu vou fritar O bacon e a calabresa Eu vou escorrer aqui As bananas Ver A banana picada A barba aqui É água corrente E agora Vou colocar uma água quente Aí você passa uma água bem quente Vou deixar aqui Por uns Cinco minutinhos A sopa, né Então aqui Não vou fazer na panela de pressão Porque ela é grossa Eu vou colocar aqui primeiro Azeite E eu vou fritar o bacon Vou fritar o bacon aqui Depois eu vou fritar a calabresa Pessoal, na hora que eu fui cortar O bacon e a calabresa Ela estava em temperatura ambiente Eu tirei cedo da geladeira Já está bem frito aqui O bacon E agora eu vou tirar E colocar a calabresa O mesmo azeite Que eu fritei O bacon Agora eu vou fritar a calabresa Aí você vai fritando devagar Aqui a calabresa Já fritou aqui a calabresa Vou tirar Vou resseitar Esse olhinho Que eu fritei o bacon É a calabresa Onde eu vou cozinhar A banana verde Já deixei separado aqui Uma cebola grande E cinco dentes de alho E já vou escorrer aqui Essa água quente Que eu passei Na banana verde Pra tirar um pouco Aquela nódia Então vamos dar continuidade aqui Aí aqui nessa Onde eu fritei O bacon e a calabresa Eu vou colocar Uma cebola grande Vamos dar uma fritada Nela aqui, né? Já fritou bem aqui A cebola Agora eu vou acrescentar o alho Com cinco dentes de alho grande Estou usando aqui a panela de pressão Mas vou cozinhar sem a pressão É porque eu preciso de uma panela grossa Pra fazer essa sopa de banana Então já Já está bem transparente aqui A cebola e o alho Eu vou acrescentar Dois caldos de galinha Eu tenho esse E também tenho esse aqui Em pó Colher de sopa de colorau De urucu, né? Vem de Minas Gerais Vou adicionar também A páprica depumada Lemon pepper E o sal Aqui é uma colher de sobremesa De cada um Mais uma mexida aqui E agora Vamos colocar A banana Pra cozinhar Então vamos colocar Aqui aos poucos Mas essa sopa De milhões, né? Adicionei pimenta branca A água Não é muito não, viu? Até cobrir aqui As bananas Aí depois de dez minutos Você dá uma olhada Verifica se Já cozinhou Agora Só aguardar O pessoal Já está cozinhando aqui Há uns vinte minutos Eu percebi Que ela está um pouco dura ainda E aí você tem que ir experimentando Pra sentir o paladar Gente, isso aqui é muito bom Já experimentei aqui Que delícia Então vou deixar Mais uns cinco minutos E daqui a pouco Eu volto com vocês Já estou concluindo aqui Olha que sopa Maravilhosa, gente Olha o caldo Já experimentei aqui Umas três vezes Isso aqui é uma delícia Nossa E eu fiz ela assim Separada Sem carne moída Sem frango Sem nenhum tipo de carne Porque eu queria sentir Esse sabor aqui Da sopa E agora Vou desligar E vou colocar Cheiro verde Colocar Salsinha E cebolinha E vamos já saborear Essa sopa De banana verde Maravilhosa Gente, olha isso Olha Faço aí Porque vale a pena Viu Eu fiquei assim A primeira vez Que eu estou Experimentando É a indicação Da minha amiga Bete Carvalho E eu estou assim Sabe Impressionada Uma delícia Que é essa sopa Isso aqui é uma sopa De milhões Viu Essa sopa De banana verde E agora Vamos colocar Nos pratos E vamos saborear Essa delícia Pessoal Esse é o resultado final Da nossa sopa De banana verde Olha que coisa Mais linda Gente E pra ficar Mais perfeita Vou pegar Com a mão mesmo Colocar aqui Calabresa E bacon Gente Incrível Isso aqui Viu Vou fazer Sempre agora Colocar um cheirinho Oveja Aqui Piso Piso Vamos comer Sopa Gente Olha a nossa sopa De banana Banana verde Vamos Jantar Nossa sopa De banana verde Se você quiser comer Com feijão Fica bom também Maravilhosa né Mãe Muito boa Gente Muito boa Essa sopa De banana verde Uma delícia Uma delícia Gente Ele tem gosto De banana verde Não Muito bem temperada Ela pura Sim Eu coloquei só bacon E calabresa Por cima Recomendo Essa sopa Ela é maravilhosa Super abraço Pessoal Tchau